Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, pela segunda vez hoje com a Soja 3, a Boa Safra Sementes, a operação é uma operação de produção de sementes, primariamente soja, agora com o investimento que a gente vai comentar entrando mais forte no milho, já tinha alguma coisa, agora mais forte. É importante o vídeo do IPO que está aqui embaixo, onde eu explico alguns conceitos da operação que não serão explorados aqui novamente, não tem porquê ficar repetindo. Tanto questões do setor como sazonalidade são comentadas mais a fundo no primeiro trimestre de 2021, que também está aqui embaixo. Novamente, são coisas que são fixas na operação, não tem porquê ficar revisitando o tempo todo. Como setor, que sazonalidade não mudam de trimestre a trimestre, o guia mais básico tem na tela, em geral eu coloco o maior, daí dá o pause, dá pra ler. Quem quiser, tem na apresentação ou no segundo trimestre de 2022, também tem. Eventualmente a gente vai fazer coisas aqui mais simples, eventualmente com o mais complicadinho, só pra relembrar a galera, nada demais. Isso dito, resultado alinhado com a tese, mas pontualmente pressionado. A gente teve alguns fatores pontuais que não devem se estender a de eterno, que não devem ser algo estrutural da operação. A gente teve um caso de atraso de máquina vinda da Alemanha, que acabou exigindo realocação de sementes, o que incorreu num custo logístico e tributário. Acontece, e atraso com implantação de energia elétrica, que é padrão nesse tipo de operação, que eles conseguem construir centro de distribuição, por exemplo, muito rápido, e a energia elétrica até ser de fato vinculada àquela área demora um pouco mais, e eles acabam tendo que fazer o uso de geradores, o que acaba implicando num custo mais alto dado o uso de diesel e por aí vai. Por último, a gente teve a antecipação da venda dos descartes, aproximadamente um terço das sementes que não se enquadram, aproximadamente, na verdade, um terço das sementes em geral, acabam não se enquadrando na qualidade deles, são vendidas como soja, de modo que a dinâmica de preço não estimula nesse momento, a dinâmica do preço da soja não estimula nesse momento guardar as sementes para vender, talvez a um preço um pouco mais caro, um pouco mais à frente, então eles simplesmente liquidaram basicamente tudo nesse trimestre, o que acaba pressionando a margem do trimestre especificamente. Fora isso, a empresa fez o primeiro M&A, a primeira compra de outra operação pós-IPO, dois terços da Bestway Seeds na tela, reforçando a entrada em semente de milho, já com expansão planejada para a planta 2, a BW2, que está ali na tela, com um milhão, se não me engano, de produção, capacidade de produção, alguma coisa assim, e deve estar pronta em 2023. Já ia para a informação apenas, a planta 1, a SW1, é arrendamento com vencimento de 2026, que deve ser renovado a princípio, o que fica claro ali na teleconferência é que eles não teriam dificuldade se fosse o caso de renovar, não sei se eles teriam talvez interesse em ampliar mais a produção, talvez comprar o arrendamento, mas não seria um ponto de simplesmente quebra de contrato nem nada. Do Deodice, muito tranquilo, como sempre, por sazonalidade, eu acabo observando os últimos 12 meses, que eu acho que é mais relevante, a questão do trimestre, as questões do trimestre foram comentadas aqui no começo do vídeo, a gente parte para uma abertura do operacional financeiro acima e os fatores operacionais abaixo, para quem quiser dar uma olhada. Desculpa, receita líquida, receita operacional líquida, com crescimento de 70% year-on-year versus os últimos 12 meses, e isso daí no LTM, no Last of Months, ou seja, comparando últimos 12 meses de 2021 com 2022, a carteira de pedidos bate recorde histórico, com crescimento de 125% versus o mês do período do ano passado, a abertura maior na tela, para mostrar o vínculo de carteira com o faturamento, a gente tem ali mais ou menos o dobro da carteira do que a gente tinha no mês do período do ano passado, então a gente pode esperar um faturamento consideravelmente agressivo no quarto trimestre. Esse crescimento de faturamento, resultado forte no quarto trimestre, basicamente contratado. A gente comentou isso várias vezes já, da explicação do que a carteira tem de vínculo com o faturamento em outras análises aqui da empresa. O EBITDA com uma queda de 18,5%, como dito pressionado, a margem vai de 17,4% aproximadamente, para 8,3% aproximadamente. O lucro líquido com uma queda de 14,5% é positivo, ok, a queda não é propriamente interessante, mas ok, ainda assim, robusto, definitivamente não é o foco aqui. O resultado é alinhado, as expansões devem favorecer muito o crescimento da operação no médio e longo prazo, incluindo a Bestway Seeds, que deve ampliar a participação no mercado de milho. Para dar um pouco mais de cor, informação aí na tela sobre a qualidade da semente produzida, eu achei bem interessante ter esses dados, mais do que isso, você olha ali, lá embaixo na esquerda, o market share no Brasil que vem crescendo, safra a safra, e a gente vê ele pelo vigor e germinação, uma melhora da qualidade, safra a safra, dessa safra comparada com a safra anterior, que é justamente o que diferencia a operação aqui, entre ela versus outras operações. O CAPEX na tela com imagem dos investimentos, só para dar uma olhada, nada demais, eles não estão construindo uma nave espacial, eles estão construindo sem distribuição e operação de incubação, não é nada mágico, o endividamento oscila com sazonalidade, dívida líquida com aumento por forte cumprimento de estoque, natural com crescimento da operação, não preocupa. A minha posição, preço do IPO, está aqui do lado, ótima operação para longo prazo, forte crescimento, a expansão das operações, alinhada com o que foi projetado ali pela operação, a gente vê aí pela primeira vez a aquisição de uma nova operação, a compra da Bestway Cities, acho interessante, vai ser interessante ver o desenrolar daquilo dentro da operação, que é hoje em dia principalmente soja, acompanhando de perto aqui o crescimento da operação agressiva, essa estabilidade operacional, por enquanto tem entregue tudo o que a gente espera, um pouco pressionado esse trimestre, não acho que é um problema quando a gente pensa médio e longo prazo, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o meu detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, amanhã tem... compondo a tese, por aí vai, valeu galera, beijão!